Olá galera, bom dia! Neste momento a gente vai convidar você para uma grande aventura, dessa vez na Serra Teixeira. A gente vai descer a Serra Teixeira com a câmera GoPro em cima do carro. Você vai conhecer essa serra, além das paisagens, é uma grande aventura porque essa serra é muito conhecida como uma das estradas mais perigosas do estado da Paraíba, devido às curvas perigosas. E nesse momento a gente vai descer com você a Serra Teixeira. Galera, vamos nessa! Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!